A roda de fia vai funcionar novamente. Microfones, please, mamusca. Só vai pegar os trabalhos da mamusca. A mamusca não gosta de aparecer. Só quando eu pego ela de surpresa. Tudo que eu faço da irada, mamusca. Estava amarrado e eu acelerando. Estava amarrado e eu acelerando. Agora, quando eu encabulo, é direto. Sai de uma, pula em outra. Sai de uma, pula em outra. Não está te vendo não, mamusca. Oi, mamusca. Como é que você sabe que a mamusca está aqui? Eu desalinhei o trem tudo, hein? Está vendo mamusca? Estou vendo mamusca sim. Não, não pode ver mamusca não. É só a nossa rodinha. Mamusca só está nos artesanatos. Ela está mexendo na roda de fia. Cacacacacá. É, mas não pode aparecer. Você mexeu aqui no que mesmo, menino? Eu mexi em tudo. Eu desalinhei tudo. Aí é? Eu apertei as configurações. E eu fiz igual eu fiz com o drone. Desconectei tudo a ferramenta, mamusca. Deixei ela aqui no jeito. Eu só apertei um pouquinho. Você estragou a roda. É só folgar lá um pouquinho, mamusca. Aonde? A rodinha cá. O dosador e a regulagem. E vamos embora. Ué, todo. Não veste mais não. Você não sabe funcionar. Deixa quieto. Ô, mamusca. Não pode xingar aí. A hora ouviu. Não pode xingar aqui. Estou falando que você não sabe de xingar, mamusca. É a verdade. Você não sabe regular a máquina. Não regula. A linha saiu por dentro desse buraquinho, mamusca. Pois é. Estava amarrada a linha ali para não desandar. E eu fui rodando antes. Desandou tudo. Eu tenho que pegar o pé só da mamusca. Para vocês não virem a mamusca, gente. Batendo uma hora. Traz os positivos aí. Para ganhar o medalha aqui. Convida lá. Estou aqui. Ouvindo. Tranquilo. Vamos lavar as vasilhas, né? Tem que ver. Se só ouvir, não ver a mamusca, não. Poucas pessoas no mundo já viram uma máquina dessa trabalhando. Quer dizer, todo mundo aqui do Brasil, do Nordeste, já viu, né? A maioria. Eu gostava desse barulhinho aí. Quando a minha avó estava fazendo isso, eu ficava o dia todo. Sentado no pé dela. Aí o pé. Opa! Ela está vindo para cá, mamusca. O negócio está andando de lá para cá, de cá para lá. Eu quero 10 positivos agora à tarde, meus amigos. Juntando todas as semanas. Será que vai dar 100 positivos no final de semana?